O projeto de resolução que o PCP aqui nos traz, lembra-me aquele dito de que quem só tem um martelo, todos os problemas parecem pregos. Eu sei que o PCP tem martelo e foi-se, mas mesmo assim todos os problemas parecem pregos. Porque se há alguma coisa a resolver, a solução é sempre a mesma. Nacionalizar. Se há alguma coisa a melhorar algum serviço ou algum regime, a solução é sempre a mesma. Mais Estado e, no caso do PCP, só Estado. E se o assunto mete banca, então todo o furor marxista, lenilista, não sei se ainda estalinista, do PCP, vem ao de cima e com uma banca, o coração do capitalismo, a arrancar o coração da besta. O PCP, lamento dizer, Sr. Deputado, tem memória muito curta. Porque a banca em Portugal, entre 75 e 85, foi toda pública, toda nacionalizada. E os resultados foram catastróficos. A descapitalização da banca, dessa altura, e da economia, dessa altura, ainda hoje a estamos a pagar. A Indesitiva Liberal não tem esse tipo de obsessões, nem está agarrada a esse tipo de passado. Não precisa disso para sobreviver. E, por isso, vem aqui hoje apresentar um projeto de lei que pretende prevenir a hipótese do Estado vir a participar diretamente no capital do novo banco, sem discussão e pela calada. A Lei 61 de 2004, que nós pretendemos aqui ver alterar, atribui ao Estado, o Estado atribui-se a si próprio direitos de conversão de créditos relativamente a, por exemplo, imparidades. O novo banco teve a necessidade de utilizar esta alternativa, porque senão não cumpriu os rácios, e isso levou-a a gerar imparidades que teriam sido muito inferiores se o Estado tivesse cumprido o seu papel de regulação e supervisão, isto tem que ser dito, e acaba por gerar uma reserva especial, se ela própria superior às imparidades que foram criadas, que dá ao Estado hoje a possibilidade de se transformar em acionista com 13% do banco. É ele que é que esta eventual decisão de conversão de créditos a capital passe para esta Assembleia da República. Quer mais, quer que os relatórios semestrais que esta lei prevê, esta Lei 61 de 2014, contenham obrigatoriamente a declaração da intenção do que é que o Estado quer fazer com o Estado. Vou concluir dizendo o seguinte, Sr. Presidente, que já não bastava a sangria anual que temos através do fundo de resolução, agora tínhamos o Estado diretamente a participar nos prejuízos futuros do novo banco, era só o que faltava. E este requinte malvadez, Sr. Presidente, o Ministro das Finanças que aprovou a magnífica negociação que faz com que o fundo de resolução seja diluído, mas a não necessário não seja diluído em caso de conversão, é o mesmo Governador do Banco de Portugal que não pode agora proteger os interesses do fundo de resolução e isto dá razão à iniciativa liberal quando chamou a atenção para os enormes conflitos de interesses desta admissão do Governador do Banco de Portugal. Muito obrigado.